Golgotha é o nome de um lugar em hebraico e aramaico. O sufixo dessa palavra nos mostra a raiz do aramaico. É usada nos evangelhos e significa o lugar da caveira. Os romanos precisavam de um lugar que estivesse fora da cidade, mas que ficasse numa rua principal, onde os populares pudessem assistir às execuções, porque a ideia era inibir o crime. Você pode ver que o local provável do Golgotha se assemelha a uma caveira, fora dos muros da cidade e próximo a uma rua principal. É sabido que em Roma, uma vez, seis mil pessoas foram crucificadas numa celebração de vitória numa das estradas principais que saíam de Roma. Isso nos dá uma ideia de como era difundido esse tipo de pena. Milhares de pessoas crucificadas ao longo de oito séculos. A crucificação era praticada em todo o mundo antigo, Europa, Norte da África, Ásia e Grã-Bretanha. E não somente homens eram crucificados, mas mulheres e até cachorros. Esse era um tipo de punição usada principalmente contra escravos ou pessoas que lideravam revoltas contra o governo. Uma pessoa crucificada passa por uma considerável agonia, porque não se pode respirar direito. A circulação se torna falha. O corpo produz uma grande quantidade de suor. A pessoa crucificada tem uma morte terrivelmente agonizante. Parece que quando vemos uma pintura cristã, Jesus está pendurado a três ou quatro metros. Eu não acho que realmente tenha sido assim. Eu acho que era bem mais perto do chão. Uma das razões pelas quais eu acho isso é que nós sabemos que muitas pessoas foram deixadas na cruz e sabemos que, por exemplo, cachorros, hienas e chacais e outros predadores destroçavam aqueles cadáveres e se eles estivessem no alto, isso seria difícil. Existia mais de um tipo de cruz e mais de uma maneira de crucificar. Temos aqui uma árvore com raiz e seus galhos estendidos. Depois de julgada, a pessoa era trazida para cá e seus braços eram pregados ou amarrados na cruz. Aqui temos um outro tipo e acho que esse era usado em execuções públicas. Pode-se ver que não era tão alta. Depois do julgamento, o condenado era açoitado e então carregaria esse tronco até onde ele seria pregado ou amarrado na cruz. Então, ele seria erguido e posicionado dessa maneira. Esse suporte aqui na cruz foi inventado pelos romanos. Um dos problemas na cruz é expirar. Você pode inspirar, mas é muito difícil expirar. Então, os romanos colocavam esse apoiador. Você pode usar seus braços e pernas para sentar, mas você não aguenta muito tempo. Vem o cansaço e todo o processo, então, se reinicia. A dor e a agonia são apenas prolongadas. Temos aqui um terceiro tipo. Note que não há barra horizontal. Esse suporte é removido para a execução de um jovem. cruzam-se as suas mãos que são amarradas ou pregadas à cruz acima de sua cabeça, de modo que o corpo fique pendurado. Se suas pernas estão livres, ele pode ficar suspenso no máximo por uma hora. Mas se os pés estão pregados ou amarrados na cruz, ele morre entre 4 e 10 minutos. É uma morte rápida. Embora milhares de pessoas tenham sido crucificadas, só existe uma evidência no mundo inteiro que foi encontrada em Jerusalém em 1968. O que vemos aqui é o que chamamos de calcânio. Esse é o osso do calcanhar do lado direito de um indivíduo que foi crucificado 2 mil anos atrás. Na crucificação, o prego era inserido no lado externo do calcanhar, e, atravessando o osso, entrava, então, na árvore. Se olharmos cuidadosamente, veremos um pedacinho de madeira aqui. É madeira de oliva, e servia como um aparador, que prevenia que a pessoa se sacudisse e se soltasse da cruz. Interessante que, não somente nos ensinamentos de Pedro e João no templo, eles mencionam crucificado numa árvore, mas também em Gálatas 3, 13, Paulo diz, crucificado numa árvore. Para os judeus, a morte mais amaldiçoada e imaginável era aquela onde o corpo ficava pendurado numa árvore fora dos muros da cidade. Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Maldito seja aquele pendurado no madeiro. Era amaldiçoada porque não tinha um funeral apropriado e o corpo era deixado para animais selvagens. Quem morresse assim se tornava um amaldiçoado. No sistema judaico, a morte por apedrejamento não torna o condenado amaldiçoado. Mas, se ele tivesse que morrer no sistema romano e fosse levado a Pilatos, então, sua morte o amaldiçoaria. Nós não temos certeza, mas talvez existisse a crença de que se ele sofresse aquela morte, as pessoas deixariam de acreditar que ele era o Messias, como poderia ele ser um Messias, amaldiçoado. Nas Epístolas, Paulo diz que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte e esse salário tem que ser pago. A penalidade do pecado tem que ser paga e Jesus, na cruz, pagou os pecados por toda a humanidade. O poder, a graça e o perdão de Deus são mais fortes que qualquer coisa que possamos imaginar. Ninguém, tempo, circunstância ou lugar é tão amaldiçoado que a presença de Deus não possa estar lá, reconciliando o mundo com Ele mesmo, Deus. A morte de Jesus fez tremer a terra literalmente. Houve trevas e terremotos. Temendo por suas vidas, os discípulos se esconderam pensando que eles seriam os próximos a serem crucificados. Três dias depois, as mulheres visitaram a tumba e fizeram uma surpreendente descoberta que também sacudiu o mundo. A seguir. Tchau, 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 tchau Obrigado.